Tô, ó a posição que eu tô na asa, parece que eu tô fazendo uns totô Por que que todo mundo tá com poder? Aperta C Nossa Obrigado, não sei quem falou, mas obrigado Aperte a letra C Polvo, Eletro, Homem-Aranha Duende Verde, Duende Verde Ué, apertei Duende Verde Não, Niklos, aí você tá de brincadeira, Niklos Você tá com 10 FPS, não, Niklos, como é que sai? Não tá indo Meu Deus, quantas garras você tem, meu Deus Olha isso aqui, 70 e 10 garras Ou será que são as minhas? Ah, são as minhas? Peraí, é as minhas Peraí Elas estão quebradas Ah, pelo amor de Deus Como é que... Mano Como é que... Mano Os botões tem na descrição do jogo, é verdade Não é que eu cliquei, tinha uma lista lá Peraí Tenho certeza que o Niklos não leu, porque ele não sabe ler ainda Tá assistindo a live, Niklos? Deixa eu jogar, Niklos Deixa eu jogar, Niklos Deixa eu jogar, Niklos Caramba, Niklos Quero ver o teclado da mãe dele Como é que vai ficar Meu Deus do céu Não vai dar nem pra segurar o teclado depois Vamos lá Deixa eu tentar fazer essa porcaria desse negócio funcionar Opa, agora eu gostei Chocando Olha Olha essa animaçãozinha Ah, mas eu vou fazer uns jogos desse, viu Ah, mas eu vou fazer uns jogos desse Pra ganhar uns Robux Tá atrás de mim Deixa eu tirar Eu quero pegar o... Alguém tá me puxando Duende verde tem coisinha de voar, mano Olha um pouquinho Aê, aê Aê Duende verde Apesar dele ser um vilão, gente É um personagem bem legal E aí, como é que faz? É eu que tô fazendo isso? Por que todo mundo consegue fazer tudo e o meu robô não faz? Ai, caraca Ô, Zé Desce aí Roia? Tá me seguindo Se liga Aí sim Aí eu clico e subo Eu tô empurrando Tô empurrando minha motinha Pera, Zé Deixa eu ler na descrição do jogo Pera aí Tá, R Use Glinda Ah Tá, nossa É uma combinação Não é só você escolher R Pô, mano Não lê, não aprende Nossa Aí sim Parece que eu tô Parece que eu tô fazendo uns totô Ó a posição que eu tô na asa Parece que eu tô fazendo uns totô Mas se liga na animação da asa quando eu paro Ó, para aí Pra trás TAM TAM Front B B de bomba Ele joga bombinha? Não, sai Joga bomba? Ó lá, lá, lá Uia Ó, quem lembrou do trailer? Deixa eu trocar aqui então Pera um pouquinho Spider-mano Eu cliquei em Spider-mano? Já sou Spider-mano já? Letra Letra E Tá bom, mano Tá, o que vale é a diversão, né não? Olha lá, o que vale é a diversão Eu tô me arrastando aqui Eu tô saindo até faísca da minha pele Isso aqui vai ter que passar um remédio depois Deixa eu pegar agora o Octopus Octopus Polvo Doutor foi boa, né? Polvo Doutor Ele tá puxando Oxe, o que é isso, gente? Ah Nossa, que estranho Parece que ele veio montando Milaga Ah, meu Deus do céu GT Ai, tá o eletricista lá Milaga, filha da mãe Pronto, agora, mano Agora É um lobo Tá me arrastando pelo planeta Muito obrigado Muito gentil da sua parte Que eu passei, viu? Muito obrigado Deixa eu pegar esse canhão também Vai, eletro Eletricista Opa, ele tentou fazer alguma coisa ali Letra E Ele tá Ah, tá Letra E Peguei Letra F Fly Letra F Fly Tô flyando Nossa, perdi Meu Deus Gravida Gravidade Opa, aí Valeu Não Ai Sobe, sobe Cai Meu Deus, pronto Agora é a briga Caninha com 10 FPS Minha Minha F É, não Eu peguei Sei lá Pera aí Pera aí Nossa Pera aí Pera aí Vamos conversar Pera um pouquinho Segura essa aqui agora Segura essa aqui agora Vamos lá Pô, cada um puxando Tá bom, né? Jogo, se é pra ser assim Então não é Pra mim, tá todo mundo usando hack aqui Porque eu não tô entendendo nada Qual que é a física O que que sobrepõe o que aqui Qual que é mais forte Olha, cara Nossa, que print bonita Já tem a thumbnail já Bom Valeu, galera Valeu quem jogou comigo aqui Me despeço no meio deste caos aqui Vou fazer os últimos sorteios da live Misericórdia Me solta Tô sentindo um cheiro de pastel Vou lá comer agora, hein Tô sentindo um cheiro de pastel